Alto nível veículos tem seminovos multimarcas com excelentes preços. Quer um carro espaçoso? Zafira 2011, automática, completinha, sete lugares. De R$ 34,900 por apenas R$ 31,900. Prisma Max 2010, completa 1.4 por apenas R$ 22,500. E claro que você pode financiar com ou sem entrada e com as melhores taxas do mercado. Meriva 1.8 2006, completa, sem nada de entrada e apenas 48 parcelas de R$ 620. Ou à vista R$ 16.000, C4 2009, completo, automático, pequena entrada e apenas 48 parcelas de R$ 737. Ou à vista R$ 26.900. E aqui eles aceitam o seu usado na troca. Quer vender o seu carro? Você pode deixá-lo em consignação com a equipe da Alto Nível Veículos. Aqui na Rua Cosmópolis, número 200, no Jardim Novo Campos Elíseos. Telefone 2511-0406 e você confere mais no site autonivelveículos.com.br.